Hello, good afternoon, terceiro ano, how are you? Eu terminei a aula no Zoom agora há pouco com as crianças e já vou gravar o vídeo pra quem não pôde participar, tá bom? Lembrando que nós estamos no mês 7, julho, july, july, e hoje é dia 1º, first, ok? Nós estamos na página 70, tá? Page 70, look, página 70, tá? Começando um conteúdo novo, certo? Então a Yumi, a Yumi fala assim aqui pra teacher, Where's the cat? Onde está o gato? The cat is in the basket. O gato está dentro da cesta, por quê? Porque eu quero que você circule a palavrinha in e pegue o lápis e coloque aí embaixo que in significa dentro, dentro da cesta, ok? Aí a Mila pergunta assim pra gente, Where are the sails? Onde estão as foquinhas? The sails are on the iceberg. Você vai circular on, on, escreve aí embaixo, aí com o lápis, né? On significa em cima, eles estão sobre, eles estão em cima da pedra de gelo, do iceberg. And here, o Paulo, says, Where are the lions? Onde estão os leões? The lions are under the tree. Os leões estão embaixo da árvore. Essa palavrinha under, você vai circular e vai escrever que significa embaixo. É muito legal cuidar dos animais, né? Muito legal ser bom com os animais. E as crianças estão felizes aqui passando essa informação pra gente. É muito legal, it's nice, it's very important, tá? Cuidar dos animais, tá bom? Come on, let's go for the exercise. Na página 71, 71, nós fizemos todos os exercícios juntos. Então, olha, você vai usar Look at the pictures and complete the sentences. Você vai completar as sentenças usando essas três palavrinhas que nós estamos aprendendo. Lembrando que in é dentro, on é em cima e under é embaixo, tá? Então, come on, let's go. Na letra A, where is the sofa? Onde está o sofá? Eu quero dizer que o sofá está dentro da sala. It is in the living room. Ele está dentro da sala. Na letra B, where is the pan? Onde está a panela? Eu quero dizer que ela está em cima do fogão. It is on the cooker. Está em cima. Look the picture. Olha a imagem. Ela está em cima do fogão. Na letra C, where is the soap? Que é o sabonete. Onde está o sabonete? Eu quero dizer que ele está embaixo da torneira. Tap. O it is under the tap. Ele está embaixo da torneira. Na letra D, where are the clothes? Clothes são as roupas. Ok? Onde que elas estão? Elas estão dentro da gaveta. A drawer. Lembra que nós aprendemos alguns, os cômodos da casa. My house. E alguns objetos. Objects, né? Que a gente tem dentro da casa. Então, eu quero dizer que as roupas estão dentro. Dentro da gaveta. They are in the drawer. Eu uso in. Dentro. Ok? Na letra E. Letter E. Where is the toaster? Toaster é a torradeira. Eu quero dizer que ela está em cima da mesa. Table. It is on the table. Ela está em cima da mesa. On the table. Where is the girl? She is under the umbrella. A garota está embaixo do guarda-chuva. Umbrella. Umbrella. Ok? Então, essa foi a lição de hoje. Tá? E aí, eu falei sobre o trabalho do bimestre. Tá? Papai e mamãe responsável. Eles ficaram ansiosos. Porque eles vão montar uma casinha. Look the... The... My house. Look. My house. My house. Isso aqui é uma dobradura. É um origami feito com papel sulfite. Tá? Eu só tenho sulfite amarelo. Mas pode ser branco. Qualquer papel. O vídeo na plataforma tem um tópico a mais. Chamado de trabalho. Tá? My house. E a entrega é dia 15 de julho. Então, tem um tempinho para fazer. Tá? A dobradura. A dobradura. O vídeo. Está lá na plataforma. As fotos. Dessa casinha. My house. Ó. Ela tem os cômodos. Tá vendo? Very, very nice. Very, very nice. Então, assim, eu explico tudo com detalhes. Tá? Tem o vídeo. Tem as fotos. Tem as instruções. Tá? Lá na plataforma. Eu espero que as crianças se divirtam fazendo essa casinha para memorizar as partes da casa. Tá bom? O importante é memorizar. Bedroom. Bedroom. Garage. Living room. Que mais que eu coloquei? Oh, I'm so sorry. Kitchen. A cozinha. Tá? Então, é uma maneira de memorizar as partes da casa. Brincando. Desenhando. E pintando. Que eu sei que eles são muito bons nisso. Tá bom? Thank you. God bless you always. Bye, bye. Até a semana que vem. Oh, oh. I'm so sorry. São muitas salas. Até amanhã. Tá? Se Deus quiser. Tchau. 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 O que é isso?